Oi, eu sou o Ipê. Oi, eu sou o Goku. Quer dizer, olá pessoal que segue o meu canal. Bem-vindos a mais um Top Crossout League of Legends. E hoje veremos sobre a dublagem do jogo. Na maioria das vezes, a dublagem traz vida a animes e em jogos. Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Quer dizer, existe exceções. Hoje irei lhes mostrar vozes que talvez vocês conhecem, que estão presentes em jogo. Tá raro, eu tô preocupado com ele. Mas não tanto a ponto de parar de jogar um único sim. E o se tornar tão mortífilo que aparece no meu livro, Bingo. Pronto. Eu acabei de falar com a sua mãe e ela me disse que você chegou no centro Pokémon na cidade de Viridina. Brastóis, o Pokémon concha. A forma evoluída do Atodou. A força do Brastóis está em seu poder. Como é que tá o cheiro, hein, Pugeto? É o cheiro da servidão. Vou te comer, 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 vou te comer. A voz de todos esses personagens é de Wellington Lima, dublador do Lobo dos Kindred. Vencemos! A caçada recomeçou! Ovelha, conte uma história! Aproveitando a miada, vamos falar sobre a dubladora da Ovelha. Houve outrora, um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo. Ele dividiu-se em dois com um machado, bem ao meio. Para que ele sempre tivesse um amigo. Para que ele sempre tivesse um amigo. Quem faz a voz é a Rebeca Zadra. Confira outras dublagens dela. Nhoque, nhoque, nham, nham! Cabeça de ovo! Cabeça de ovo faz grec, grec! Nossa, é fã agora! Ah! Capitã América apresentando-se para o serviço. Retomar a missão. Diga-me, caçador. Será isto alegria? Insetos patéticos! Como ousam assar que podem me derrotar? A próxima dubladora da nossa lista é a Luisa Palamones. Veja alguns personagens que ela fez. E tente adivinhar qual personagem ela faz em League of Legends. É um bruxo que escolhe virar um animal. E um lobisomem não tem escolha. Em toda a lua cheia, quando se transforma, ele não se lembra mais de quem é. Mataria seu melhor amigo se cruzasse com ele. Vinhos, com o laboratório dele. Eu não sei como a gente entraria, mas... Eu conheço duas pessoas que sabem. Essa equipe que você tem aqui vai seguir sua liderança. Vão fazer o que você disser. Mas se pensarem que você não acredita neles... Vão começar a não acreditar. Eu gostei de vê-la, mas ela sempre vence no videogame. E é capaz de recitar poemas deprimentes. Ela conhece ótimos golpes. E ela sempre entende quando as pessoas... Com tinta preta, como eu deveria fazer. Eu vou ser muito rebelde e vou usar tinta. Essa história de casamento é o que você quer. Você já pensou em perguntar o que eu quero? Não! Você sai por aí me dizendo o que... Acho que ficou claro que é a dubladora da Evelyn. Apesar do Iwardo Kennen ser macho, ela também faz a voz dele. E por uma ironia do destino... Gutenberg Barros, o dublador do Garen... Estenda a mão de Noxus e volte sem ela. Sete mil e dois? Ah! Eu não vi você aí. Demacia. A vitória nos aguarda. Vilões amaldiçoados. Também dubla. O Sion. Ambos de facções rivais na história do jogo. Matar. Eu sei. Outro cadáver para a pilha. Aliado. Inimigo. Não me importo. Nunca vão encontrar todos os seus pedaços. Agora fique com algumas das dublagens dele que talvez você conheça. Precisava de dinheiro. Amor, eu fiz uma comprinha e levei sete anos para pagar. Tá, e os outros oito anos, Julius? Toda vez que eu tentava cancelar o cartão, eles mandavam novo e aumentavam o limite. Tá bom, senhor cartão de crédito na encolha. O que foi que você comprou de tão importante que eu tive que esperar quinze anos para saber o que foi? A sua aliança, amor. Eu sei, eu sei que eu devia ter contado. Mas eu estava economizando. Ha! Te peguei! Você tá errada! Tá errada! Tá errada! Tá errada! E para finalizar essa primeira parte, temos o Endo Bezerra. O voador do Lee Sin. Ataque com vontade! Seus batimentos cardíacos estão acelerados. Não se preocupe, eu posso ver perfeitamente. Precisa agir sem hesitar. A cegueira não é um empecilho contra inimigos fedorentos. Ele também faz a voz do Yeti, na skin do Nunu Robótico. Pare de fidar. Tudo está indo de acordo com meu plano. Invadir. Precisamos invadir. Minhas táticas de mestre me farão vencer. Agora você está na minha lista de ignorados. Testemunhe meu estilo superior de jogar e aprenda. Agora veja dublagens que talvez você conheça do Endo Bezerra. Lâmina do infinito! Entendário, porque hoje é a grande festa de inauguração do Seri Cascudo 2! Oi, eu sou o Goku! Eu tinha certeza que ia falar isso. Você já tem idade para se expressar melhor. Pelo menos cumprimente de... Bem, se vocês querem que eu faça mais, falem aí nos comentários. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Veja a lista de reprodução top curiosidades para curiosidades como essa. Ou de teorias para teorias. E o jogo está tendo novas histórias. Estou contando elas também na lista de reprodução de lores. Esse é o vídeo de todos os dias. As ondas de Artman. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de